Abertura Se virar Vai ficar tomando ruim Foda-se lá Boa Carlinhos Vamos embora Boa Carlinhos Boa Carlinhos Boa Carlinhos Bola Carlinhos Aí ó quem Vamos Beleza Bola Carlinhos Eиты Boa Carlinhos Eeeey Boa Carlinhos Bora no ataque Boa Carlinhos Boa Carlinhos Boa Carlinhos Bora, meu ataque! Correu, correu! Boa, Marcos! E eu vou matar o Luka. Vamos para trás? Vamos para trás. Vamos para a defesa. Mais um, Marcos! Mais a linha 3. Bora, está aqui! Vamos lá! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa! Ai, meu Jesus amado! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Bora gente, bora aí caralho Bora, bora 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 Vamos, bora Vamos, bora Vamos, bora Vamos, bora Vamos, bora A conversão vem a jogo, galera Bora Vai entrar lá, vai entrar lá Vamos 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 Para a defesa Para a defesa Para a defesa Vamos Baloguer Boa Boa Boa, boa, boa Vamos trabalhar! Boa João! Boa João! É isso! Eu achei que ia voltar lá. É que mano, ela caiu. Ela passou aqui, ó. É isso! É isso! É isso! Didi, meio é meu. Eu acho que eles nem estão conversando. Vai! Boa! 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 Segura! Segura! Agora é segurar! Bora minha defesa! Bora! Vamos defesa! Tem faixa aqui. Tem, tem faixa. Vai! Boa! 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 Comunica! 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 Todo mundo tem que saber qual é a cobertura! Boa! Pq! Boa! 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 Pô, e a Sightline não brinca não, tá que te ganho, mano. Vai! Vamos falar bem com o meu. Vem! 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 Então vamos falar o Luta, tá bom! É o primeiro aviso de unide, tá? Vem! É o primeiro aviso de unide, tá? Vem! Vem! Vamos, Caralho! Vem! Vem! É bom! Vem! Bem! Foi, Vem! Foi, Vem! A outra vota que ele se pode fazer é o Sightline! Vem! Vamos! Vem! Vem! Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vamos abrir a porra da boca, mano Vamos abrir a porra da boca, velho Eu tava olhando pro Jean aqui e não vi quem passou no meio, mano Tem que todo mundo tá falando Tem que saber o que tá acontecendo lá É só isso, né É só isso, é isso É padrão, é isso Comunica, comunica, vamos falar Vem, é meu Desculpa Já atrai com o passinho, ok Vem, vai, vem Dois que vem, dois que vem Bora Correu, correu, correu Vai, 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 Guilherme Vai, Guilherme Cadê o padrão, é isso 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 Vocês tão vendo os caras jogando Vocês tão vendo os caras jogando? O outro time tá com mais vontade que a gente, hein, mano Não tá porra ainda Nós tá ganhando essa porra Nós tem que tá com vontade, cala a boca Vamos jogar Você tá vendo os caras jogando? Obrigado Muito bom Eu vou jogar Moisés 10, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Fogo! 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 Fica porra! Fica porra! Fica porra! Fogo! 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 Onde a sete, restando 10? Fogo! 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 Vamos! Fogo! Fogo! Bora defesa! Nossa! Defesa! Bora, defesa! Bora! Vai! Caique, caique! Trafou, trafou! Vamos em defesa! Terceiro, hein, rapaziada? Terceiro, cara! Mano, eles estão meio... Meio, tipo, meio... Lá perto! Lá perto é que ele não está. Vai no fundo, vai no fundo! Vai no fundo! Quarta! É isso! Quarta, hein! Quarta! É nossa! É nossa! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Bora, defesa! Bora! Bora! É a quarta! Bora! Vai! Vai! É moça! Vai, vai, vai! Calma, calma, calma! 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 Calma, calma! Cabeça! Já foi! Passou! Vamos, segura! Cairo! Calma! Calma, calma! Calma! Vai chamar! Olha o fundo! Calma! Calma, Vocês estão! Vai do lado, fora de fora de fora de fora de fora! Calma! Calma, porra! Vai que tá lá, vai! Vai que tá lá! Tá doido atrás! Você tá no palco, Lino! Vai! 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 Bora! Vai! É isso! Boa! Boa, Fred! É isso! Tudo seu, Fred! Bora! Muito bom, Fred! Bora, defesa! Bora! Bora! Boa! 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 Vai! Boa! 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 É quarta! Boa! 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 Boa, Fred! Tem dois aqui É isso É isso minha defesa É isso Ei, vai se fuder, maluco Vai se fuder, maluco Ei, sai fora, maluco Ai, professor, sabe disso não, professor Vai te pedir desportiva E ele também Vai ser um anel Ah, pelo amor Vem aqui Vem aqui Vem aqui, por favor Vem aqui, todo mundo Vem aqui Vem aqui Vou pegar um gelo aí, mano Não tem gelo Olha aqui Por favor Por favor Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai A luta da jogada Condutas da esportiva número 11, Fox Condutas da esportiva Gators número 33 E a lateral As penalidades vão se anular Primeira descida Essa é a primeira conduta Que conta para a desqualificação De todos os gols Vem, vai 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 Fala pra mim que orto É É Vem, vai Vem Vem Vamos Vem Bora Próximo Bora me botar aqui, nossa! Não, eu cheguei... Eu vou botar aqui pra ele Vai, Angelo! Vai, Angelo! Bola! É aquela, é aquela! Vai, Angelo! Vai, Angelo! Vai, Angelo! Dois, dois! Vou botar aí no meio Sai de line! Sai de line! Bola, defesa! Boa! 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 É isso, Padrão! Padrão, é isso! Dois a seis Dois a set É 27 Foi, mano! É porque ele falou na hora que eu ouvi, na hora que já tinha saído a bola, na hora que eu tava correndo atrás do meu. Boa, meu ataque! Boa! Conexão... Conexão... Conexão Aligators ali, meu cara. Tudo bem, fi? Bom dia! Bom dia! Peraí! 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 Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vai, boa, 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 boa. Excelente! Ele é muito de tirar flag, velho. Foda de tirar flag. Foi tirar flag e pegou a bola. Ele é do flag antigo, então ele faz o bagulho de tirar flag. Não é o flag dos caralhos. Corrida! Corrida! Vem demais, João! Vem demais! Corta pra uma, hein? Corta pra uma, rapaziada. Corta pra uma, faz dele merecer. Baixa é baixa, alguém não tem inteiro. Bora! Bora! Vai! Vamos pegar o vídeo legal. É isso! É isso! Mano forte, caramba! Mano forte, caramba! Vinda, Beli! Beli, tirei da sua mão, né? Mano, eu vou ser louco. Eu vou ser gentifa aí. Puxa, Fred! Você viu? Eu tô maluco! Vai, João! Vai, João! Foda a hora! O que eles não estão sabendo fazer? Odigão! 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 Boa chamada! Boa chamada! Obrigado! Oi! Vem! Vamos! É nosso ataque! O que? É 27! A chamada era essa. A chamada era essa. Boa Luka! É isso! Padrão, padrão! Bora mais um! Tá escorrendo aqui, peraí! Dois! Ponte, velho! Viu, mano? 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 Falle! Não, Verde! Que quer que tenha dentro? Ah, foi do que? Viu! Olha aqui, que também, que tenham gostado! Vou Cara! Joga a bola no chão, foi para todos eles. Joga a bola no chão. Foi boa, foi boa. Boa bola, boa bola. Boa bola. Boa bola, velho. Não houve o Henrique, não. Foi uma instrução de golpes, mas foi em contato com o Henrique. Ataque número 11. Deferência do passe, defesa, nacionalidade se anulou. Repete a primeira descida do ponto anterior. Calma, rapaziada. Não, não ia perder. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Aí, Carlitos. O que é isso? O que é isso? O professor? O professor? O professor? O professor? O Angel tá se desgastando. É isso que é bom, o Angel tá se desgastando. Tentava que eu... Ok. Carnitos, carnitos! Tô fundo aí, eu! Yeeeey! Me deu um ombro! Carnitos! Cacarlitos! É isso, ataque padrão! É isso! Ele vai ficar lá. Vamos mais um. Vamos ficar lá porque é conversão. Eu tô da hora. Sabe o que a gente vai começar a fazer? Treinar no salto. Agora, mas o cara fizer aqui. Cala aí como... Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, não! Tá bom, tá bom! Vamos aí, vamos aí! Aí ele vai jogar... Vai jogar... Peraí, porra! Porra! Viu? Placias! Foi mal, eu seguido! Caralho! Um, 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 um... Um, 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 um! Bora! Vai! Ai, cara! Ai, cara! Vai! Vai! Cara, vai! A gente tem que ser acompanhado. Não tem que ser acompanhado. Não tem que ser acompanhado. Caralho, velho! Ele tem que ser acompanhado. Pô, moço, que força aí, mano. Ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ser acompanhado retão. Essa aí, é retão e o posto. Eu já acabei com isso daqui, ó. Agora a defesa, nossa! Ô, João! Relógio rodando, relógio rodando. Vai! Bora, bora, bora! Terceira aí, boa terceira! Terceira! Não esquece o posto! Eu não vou fazer alguma coisa nunca. Vai, Fred! Boa! Ô, que bolão de caralho! É isso aí! Boa, defesa! Boa, defesa! Fora, defesa! Fora, defesa! Fora, defesa! Boa, defesa! Na primeira, na primeira, eu achei que ele... Deceptação, pode ir, pode ir! Boa, defesa! Boa, defesa! Boa, defesa! Ele foi, já! Ele foi, já! Eu não fiz a ótica, foi direto no ele. Aí, fez isso aí, o que bateu, o que bateu, o que bateu, o que bateu... Aí, eu olhei assim, ali, eu vi a bola... E aí, isso foi cruzamento do que ele é mais estranho, viu? Essa, a gente vai precisar ajustar, né? Pra cima, a gente vai precisar ajustar, né? Pra cima, a gente vai precisar ajustar, né? Bom... Ele puxa! Puxou! Puxou! Boa, defesa! Puxou! 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 Rodrigo Puxou! Agora que eu bati a gente aqui... Foi assim, né? Vai. Puxou, João! Boa, João! É forte, hein? Guarda! Fechou o oito! Boa! 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 Boa defesa! Boa defesa! Ei, ei, ei! O ataque já não joga, hein? Vamos tentar, vamos tentar Sete? Boa! 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 Boa, João! Boa! 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 É que ele não cruza, olha! Eu creio, como três, três... GOOOOOOOL! Eles estão negando a nossa. Eles não estão fazendo parte não tem nada. O que eu quero dizer é que beleza, mas se você chegar nele com as duas acima, ele não vai sair. Ou pelo menos essa aqui, tá ligado? Você não ir assim. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É ISSO! O FURRADO TEM! GOOOOOOOL! 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 AOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Muito obrigado André! Agora se prepara, hein? Se prepara! AOOOOOOOL! AOOOOOL! A10! A8! Vai pra fora aí, vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora. Não para, não para nunca. Tipo, fez TD, não para também, tá ligado? Até todo mundo entrar no campo correndo. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Ele falou, né? Mas a gente ficou, a gente ficou também. Caralho, a gente ficou. Maluco livre, braço, tá ligado? Vai pra fora, vai pra fora. Você acha, ele adora? Boa! Vai, cara! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa! Boa! E aí, ó! Não quer ficar aqui? Vindo pra porra! Vindo pra porra! Vindo pra porra! Vem! Durante a jogada, 2 minutos! Restou nos 52! Durante a jogada, 2 minutos! Restou nos 52! ... ... ... ... ... ... O que é o Gragai? Não tem problema, não tem problema. Tem um gol. Tem reflênia, é o FGS. Cheio da foto. Entra o Minuto bem, troca. Olha lá, está aqui. É isso que é a defesa. É isso que é a defesa. E aí, corta! Cara, você tem que sair? Sair de casa assim, corta! Mas também, aquele preso deve ter gerido esse estômago assim. Esse estômago falando. Eu peguei... Eu cheguei em Congonhas foi sete e meia. Aí de lá, eu fui pra avenida eu peguei o busão. Eu queria pagar, eu falei, não, irmão. Caralho! 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 Sem falta de obstrução, o jogador que invadiu, abaixou a mão e perdeu o direito de passagem. Touchdown, Fox! Vamos, vamos! Para! Vamos! 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 Metade da distância será aplicada do ponto até o outro. Continua uma tentativa de um ponto. Fala, fala pra mim! Não, fala de verdade! Go-Viu! A gente ganhou! Com a pessoa no seu bispo! O quebrou? Co-Viu! Com aosta é só ficar afunda! O quê? Com aal, você tá fe O mal. ? Qua-Viu! O outro se o truqueão, deu graça o sim! Boa! O que é? Agora a gente não tinha, a gente via! Agora a gente. Não, vai! Bora! Olha! Viu! K. duplicado! Whoo! Meu cacafo! poding! É porque, assim, ele estava vazando zona, quando teve motion, o nosso time foi todo time pra cá. Mas não bateu, mas ele tinha. Só que quando eu tava trocando, ele chamou o Hutt também. Então tá pra ele. Não, não sai. Eu falei, porra, Lucas. Não, foi obstrução. Foi obstrução, mas dá pra acabar baixado. Tem que ser muito bom, né? Não, ela tava no movimento. É, então tem. ... Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, o Fred ia se dar pra esse. Vamos lá. A gente não tá com a minha frente. A gente não tá com a minha frente. A gente não tá com a minha frente. A gente tá com trocaga de lado, a gente tá com o cão. Aplausos 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 O relógio volta do sinal de pronta para o jogo Restando 42 segundos Bora marcar ataque Vamos sair com a ultima Pedido de tempo, Fox Como o ultimo pedido de tempo E restando 40 segundos Aplausos Aplausos 4 E ao lado A primeira parte está cumprida Parabéns pelo básico É o diabo treino Parabéns pela falta de músicos Estamos ali Se fosse dois negãos fazia Na próxima você volta. Mas é 1,5. Olha! Assade! 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 É equipado? Posso colocar meu helmet? Não! Tem meio que discutir! Está bem claro o que aconteceu aí! Eu posso jogar meu helmet para entrar? É X8? Tá bom! Olha! 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 Deixa a bola no time. O produto é de ideia esportiva, a defesa. Número 19. Essa é a primeira conjunta que soma para a desqualificação do jogador. E aí já serão aplicados no ponto final da corrida. Primeira descida automática. Tá achando que é Rugby ou Almeida? E aí se falava uma coisa pra ela. Vem falar uma coisa. Vem falar uma coisa. Foi mal! Fui de gol! Fui de gol! Fica aí! Fui de gol! Fica aí! Fica aí, nósמol! Ei ei ei! Sai aí mesmo! Sai aqui! Sai! Eu quero muito mudar isso aqui daqui agora, hein! Ah! Putz! Ah, o Pacilo já não joga! Esse sabe, atrapalhou ele! É isso aí! Faz convite, faz convite! É o Jacarezão aqui, ó! Põe o Pacilo pro Pacilo! O Jacarezão aqui, ó! Pega a bolinha! Gustavo, pega a bolinha! Vai! Parabéns! 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 Si não hale foi começou, Obrigado.